Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Cruzou no capricho. Vem a defesa pra aliviar o perigo. Chance maravilhosa. Vem o chute. Gol! Pegou bem na bola. Mandou a rasteirinha. Que golaço! Thiago, gol de quem joga muita bola. Repara que ele busca o posicionamento adequado e bate no cantinho do goleiro. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Gol! 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 Gol!